Vou me render aos teus pés Porque santo tu és Venho fluir em mim como um rio de água viva Senhor, quero estar em teu altar Minha vida eu entrego em tuas mãos Receba o meu sacrifício de adoração Espírito, vem, vem soprar aqui Enche este lugar com tua malção Quero me quebrantar De coração me entregar A sua glória hoje aqui vou contemplar Quero me derramar Senhor, em tua presença Eu quero mergulhar Nesse rio, oh Senhor Quero inundar meu ser E sempre me entregar Nos teus braços eu vou descansar Quero me derramar Quero me derramar Senhor, em tua presença Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar Nesse rio, oh Senhor Quero me derramar Quero inundar meu ser E sempre me entregar Nos teus braços eu vou descansar Nos teus braços eu vou descansar Quero me derramar Quero me quebrantar De coração me entregar A tua glória hoje aqui vou contemplar Quero me derramar Quero me derramar Senhor, em tua presença Quero mergulhar Quero mergulhar Nesse rio, oh Senhor Quero inundar meu ser E sempre me entregar Nos teus braços eu vou descansar Descansar Eu quero me derramar Eu quero me derramar Senhor, em tua presença Quero mergulhar Quero mergulhar Nesse rio, oh Senhor Quero inundar meu ser E sempre me entregar Nos teus braços eu vou descansar Nos teus braços eu vou descansar Legenda Adriana Zanotto